Os membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovaram a realização de duas audiências públicas, ainda sem data marcada, para discutir o projeto de lei que institui a Rota Turística do Tiro em Santa Catarina. A proposta é de autoria do deputado Sargento Lima e tem como principal objetivo promover e divulgar os clubes e escolas de tiro das cidades catarinenses. Conforme a proposta, esse circuito começaria em Joinville, passando por Araquari, Jaraguá do Sul, Pomerode, Timbó, Blumenau, Rio do Sul, Brusque, Balneário Camboriú, São José e Florianópolis. Outros municípios poderão ser incluídos. O turismo do tiro é um turismo limpo, é um turismo que não tem como você burlar tributação. Então, nós temos aqui em Santa Catarina, já por tradição, as nossas festas do tiro, que é a Chitsem Fest, a Fena Tiro. Nós temos atletas de ponta dentro do estado, que competem em nível internacional, tranquilamente com qualquer um dos outros países do mundo. Então, Santa Catarina, sim, que deve ser a referência na América Latina sobre tiro.